Música Nós estamos aqui na central, na polícia civil aqui em Cajazeiras O proprietário do animal entrou em contato com a polícia militar juntamente com outras testemunhas e indicou quem teria efetuado esse maus-tratos contra o animal Música Ele atirou covardemente no cachorro e eu quero justiça Música Muito bem Brasil, Fernando Antônio aqui com participação especial com a TV Alagoinha Nós estamos aqui na central, na polícia civil aqui em Cajazeiras E vamos falar com vocês a respeito de um caso bastante curioso Um cidadão atirou num cachorro e dito pelo proprietário do cachorro que o cachorro não o atacou Na verdade o cachorro ia passando do outro lado e ele simplesmente, dito por ele, pelo instinto de maldade, atirou no cão Vamos ouvir agora as partes envolvidas com exclusividade da TV Alagoinha Vem conosco Música Muito bem Brasil, sertão paraibano, estou aqui com o senhor Cícero Serafim Ele que diz ser o proprietário do cão Que foi alvejado com um tiro Exatamente pelo cidadão que nós vamos tentar conversar daqui a pouco Que já está sendo ouvido nesse momento Aqui na delegacia em Cajazeiras Cícero, queria que você falasse para a gente Para o sertão, para o Brasil Como foi que isso aconteceu, né? A gente que está num momento assim que a gente está lutando tanto pelos animais, pelo cuidado com os animais, está certo? Exatamente a questão do maltrato Mas pior do que um maltrato é matar, é atirar num animal que, dito por ele, ele vai explicar aqui agora Não atacou o cidadão Como é que foi isso? Rapaz, nós vinha da roça, onze e pouco da manhã Quando esse senhor estava lá pastorando o serviço dele, né? Aí nós vinha na carroça Quando o cachorro ia passando na outra mão, na contramão Não tentou atacar ele Ele atirou covardemente no cachorro E eu quero justiça Eu quero justiça porque isso é uma covardia e é um bruto que está em jogo Muito bem Quer dizer que você ia passando com o cão E ele atirou simplesmente pelo instinto de maldade, foi isso? Pura covardia, crueldade Esse senhor embriagado, ele está visivelmente embriagado com arma de fogo Que foi apreendido pela polícia Está aí, tudo aí O cão, ele foi ferido, mas ele morreu ou está sendo tratado? Não, está sendo tratado A família dele, do próprio homem, vai arcar com os prejuízos, segundo o filho E isso aconteceu em que cidade? Bom Jesus Mas realmente é algo assim que a gente lamenta demais No caso, o senhor é o proprietário do cão O senhor trata o seu animal com todo carinho E vê uma situação dessa, dói, não é isso? É verdade, a minha mãe ficou chorando lá, desesperada, caso disso Esse senhor fazia uma covardia miserável dessa O senhor quer justiça? Quero justiça, quero que a justiça sirva de exemplo para os outros Não fazer isso com os animais, que eles não podem se defender Agora, o senhor conhece essa pessoa que atirou Na verdade, ele já tem, assim, nos antecedentes dele Esse histórico de ser uma pessoa agressiva O senhor acabou de dizer que ele estava alcoolizado, né? Mas pelo histórico dele na cidade, ele já fez isso com outros animais? Não, não é do meu conhecimento, não Isso aí não é do meu conhecimento, nunca vi falar, não Mas só com esse ele fez, né? Aí a gente cobra justiça, que a justiça seja feita Tanto a do homem, quanto a de Deus também Muito bem, nós vamos acompanhar aqui Tentar falar com o acusado, tá certo? E se der certo também, a gente vai tentar falar com o advogado dele Que acabou de chegar, tá certo? Diz que vai se inteirar do assunto e depois fala conosco TV Alagoinha, sempre do seu lado Levando a informação na hora que ela acontece Doutora Ana Primeiro, agradecer a senhora pelo espaço A senhora sempre solista E agora pra gente conversar sobre um caso Que chega a mexer muito conosco Porque envolve animal E a gente tá batendo tanto nessa tecla, né? Exatamente De não tratar mal os animais E nesse momento não foi apenas tratar Foi um disparo de arma de fogo Eu queria que a senhora passasse Pra todos que estão assistindo O que vai acontecer com esse cidadão Que cometeu esse delito? Pronto, a gente aqui na condição de delegada Do município de Bom Jesus Recebeu a ocorrência Trazida pelos policiais militares, né? Que o cidadão foi preso e conduzido à delegacia Porque ele havia efetuado um disparo de arma de fogo contra um cão Os proprietários do animal entrou em contato com a polícia militar E juntamente com outras testemunhas E indicou quem teria efetuado esse maus tratos contra o animal Imediatamente a polícia militar se deslocou no local E conseguiu prender o indivíduo Que foi conduzido até a delegacia Inclusive já encontra-se recolhido no xadrez Irá responder ao crime de maus tratos perpetrados contra o animal E também com relação à arma de fogo O disparo de arma de fogo Na oportunidade, né? Foi apreendida a arma Que foi o instrumento utilizado Para lesionar o animal Muito bem, aqui está a arma A arma já foi apreendida Já está aqui na delegacia Doutora Ana, esse crime, ele cabe fiança? Não, não Ele não cabe fiança, a priori, né? Considerando a mudança que ocorre na legislação No ano de 2020, né? Em que essa pena aí com relação aos cães e gatos Passou a ser uma pena maior De dois a cinco anos de reclusão Além de que, pelo fato de ele ter utilizado uma arma de fogo Ele irá responder também pelo procedimento da arma de fogo Hoje nós temos assim De uma forma muito satisfatória A lei sanção, né? Esse crime, ele se enquadra nessa lei? Já que também houve o flagrante? Com certeza, ele será enquadrado nessa situação Até como a gente lhe explicou agora há pouco Além disso, a gente vai considerar também Que ele utilizou-se de uma arma de fogo No caso daí, uma espingarda de fabricação nacional De calibre 36 E foi conduzido até a delegacia também o cartucho Que é a prova também do disparo que foi efetuado contra o animal Doutora Ana, eu sei que a senhora está super atarefada Está aqui o cartucho Mostrar aqui o cartucho, está certo? Do disparo contra o cão E vale salientar Que de acordo com testemunhas O cão não atacou o cidadão Dito por eles Foi o instinto mesmo de maldade O que deixa realmente toda a população revoltada Eu queria que a senhora aproveitasse esse momento, doutora Ana Para mandar uma mensagem para todas as pessoas Que ainda teimam em tratar mal os animais E a gente não fala apenas de cão Animais de um modo geral Cães, gatos Qualquer que seja o animal doméstico A gente já vem enfatizando muito Com relação aos animais Tanto domésticos, como silvestres Como da fauna silvestre Que a gente tem aqui Configura crime Existe uma lei específica Para combater esse tipo de abuso E a polícia está disposta A coibir essa prática Caso seja preso Será conduzida a delegacia E será lavrado o respectivo procedimento Fernanda Tone, TV Alagoinha Sempre levando para você a notícia Na hora que ela acontece San logo não é e não é e não é e não é Amor uma voz